Meus pais, divorciados. E na minha casa, éramos quatro mulheres e o meu irmão. Minha mãe, minhas duas irmãs, eu e o meu irmão. O fato é que sempre fui errada dentro da minha casa, então eu nunca dei certo com ninguém. Porque assim, se eu falava, minha mãe brigava. Se eu fazia, minha irmã brigava. Se eu fazia, minha mãe brigava. Parece que nenhuma das minhas irmãs, minha mãe, gostava muito de mim. Então, por exemplo, se minha mãe vira pra mim e fala assim, Ah, quem derramou café na cozinha? Eu falo assim, ah, foi meu irmão. E ela chega no meu irmão e fala, ah, você derramou café? Ele fala, não, foi ela, mentira. Minha mãe já via em mim, já me batia, já me dava palmada na cabeça, já mandava eu limpar, já começava a me maltratar. E acabava que isso fazia com que eu ficasse com raiva das minhas irmãs e da minha mãe. E acabava que parece que todo mundo da minha família era contra mim. Esse comportamento da minha família ser contra mim fez com que o meu irmão, meu irmão, sei lá, é o que eu penso, né, começasse a ter um comportamento diferente, comigo. Por exemplo, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ia pro banheiro fazer xixi, ele queria abrir a porta, ele queria me ver pelada. Muitas das vezes, enquanto eu tava tomando banho, ele queria entrar no banheiro e ficava olhando pra mim e ficava conversando comigo. E meu irmão é mais velho do que eu. Então, eu não entendia tudo que acontecia, eu não entendia por que ele tava ali, mas automaticamente eu me sentia muito desconfortável com a presença dele, porque ele era o único rapaz. E, tipo, como ninguém dialogava comigo, eu, sei lá, tinha um pouco de receio dele, né. Até que teve um dia que eu tava sozinha com o meu irmão e ele começou a passar a mão no meu corpo e eu não entendi o que que tava acontecendo. Na verdade, eu entendi, mas eu fingi que não tava entendendo. Tipo, naquela inocência, tipo, ahn... E ele pegou a minha mão, assim, passou pelo corpo dele, fez eu pegar na partinha de uma dele, só passar a mão. E eu fiquei bem aterrorizada e fiquei até com um pouco de medo disso que tava acontecendo. Até que teve um dia que nós fomos passar o final de semana na casa do meu pai, a gente sempre ia. E lá minhas duas irmãs dormiam num quarto, eu e meu irmão dormia com o meu pai, que a câmera era bem grande. Eu dormia no meio, meu pai num canto e meu irmão no outro. E um dia eu acordei, dividindo com o Beto e com o meu irmão, não acordei sentindo uma dor na minha vagina. Por quê? Porque eu sentia que ele tava pegando. Ele mexeu tanto, colocou tanto a mão dele dentro de mim, que a unha dele me machucou, a unha dele me cortou. E eu acordei meio assim, eu senti o que que tava acontecendo, mas eu fiquei tão sem reação, eu fiquei com tanto medo, que eu meio que, tipo, virei de costas, assim, com muita força, pra não ter como ele continuar com a mão lá e, tipo, virei me protegendo, como se eu tivesse de costas, assim, né? E meio que deu uma agarradinha, assim, no meu pai, pro meu irmão parar com aquilo que tava acontecendo. Isso me aterrorizou durante muitos anos e, pra ser sincera, eu nunca conversei com meu irmão a respeito disso. Só que eu lembro de várias vezes que ele tentou me assediar, que ele tentou passar a mão em mim e que eu me desfazia e que eu saía, mas eu nunca tive o diálogo com ele, eu nunca enfrentei, eu nunca falei e o mais chato de tudo é que eu nunca tive apoio da minha família pra conversar comigo. O que eu entendi? Eu entendi que se, dentro de uma casa, com quatro mulheres e um homem, e esse cara assedia uma mulher, quer dizer que são quatro mulheres que não estão conseguindo passar uma boa educação pra esse rapaz, porque não é possível que todas essas pessoas com a mentalidade que a gente aprende a ter, não vai ensinar ele a se comportar principalmente com uma irmã. E como ele sempre foi o protegidinho, como ele sempre foi o que tudo que fazia era certo, ele se sentia bom e se sentia suficiente, se sentia certo em fazer isso comigo. até porque ele sabia que se eu contasse pra minha mãe ou pras minhas irmãs, era mais fácil elas brigarem comigo do que brigarem com ele e isso dava liberdade pra ele. Então, o que eu entendo é a quantidade de mulheres machistas que me criaram, que estiveram no mesmo ambiente que eu e que não tiveram um pingo de empatia pelo meu gênero que fosse. Eu acho que tem muitas pessoas que tem que entender o seguinte, não é porque você não gosta da pessoa que você tem que desejar o mal dela, não é porque, por exemplo, a minha mãe e as minhas irmãs não gostavam de mim, não me tratavam mal, não tinha paciência comigo, não tinha empatia por mim, que elas iam me tratar mal ou eu tenho que me virar a cara, me virar as costas. Apesar de qualquer coisa, eu sou da família, eu sou irmã, eu sou do sangue, eu sou mulher e poderia ter passado com qualquer uma delas. Elas poderiam estar fazendo um papel muito mais bonito de me proteger em vez de me acusar e dentro da minha casa eu não tenho essa segurança. Então, pode ter certeza que o dia que eu formar a minha família, vou ter outra visão de vida. E eu uso essa história para ensinar para outras mulheres a se apoiarem, a estarem juntas, a não virar as costas uma para a outra. Vocês podem se odiar, mas se uma mulher está precisando de ajuda, ajuda. Para julgar vai ter tanto, já tem homem. Para julgar já começa com um homem, né, que julga muito. Então, que as mulheres possam se dar a mão e se apoiar dentro dessa causa, porque o assédio, o abuso sexual é um trauma que mexe com o psicológico que você leva para sempre, principalmente quando se fala de irmãos. Então, eu não soube lidar na época, mas é isso que eu tenho para passar de hoje em diante. Machistas não passarão. Aqui, meu amor, é antimachista. Não, gente, por favor. Se vocês pesquisarem um pouco mais a respeito desse assunto, sobre o comportamento machista, vocês vão entender até um pouco mais o que eu falo aqui. Talvez eu traga um vídeo específico falando frases machistas para vocês. Acho que eu vou programar de fazer um vídeo desse para vocês entenderem um pouquinho, para a gente tentar assimilar o que deve ou não ser aceito, até que nível você pode aceitar, até que nível você tem limite. Então, se você já sofreu qualquer tipo de assédio dentro da sua casa pela sua própria família e não se sentiu protegida, porque sua própria família é uma família que é machista, que tem o pensamento que, às vezes, você vai ser errada, me manda a sua história também, para você mandar a sua história é muito simples. Os links vão estar aqui na descrição. Você pode clicar no link ou você pode me mandar pelo direct do meu Instagram. Aqui no YouTube sai vídeo dia de segunda... Dia de segunda... De segunda a sexta, meio dia. E dia de sábado sai vídeo lá no meu canal de vlog para você saber da minha vida e da minha gestação. Então, um beijo e até o próximo vídeo.